Oi gente, bem-vindos a Porta da Lu. Hoje estou vindo com um videozinho de Laelia Anseps, um presente da minha amada amiga Roma Orquídeas. E eu já quero pedir para vocês irem lá no canal da Roma, vocês vão se apaixonar. Eu sou apaixonada pelo canal da Roma, há muito tempo que eu sigo a Roma antes de ter canal. Então gente, eu vou deixar o link aqui e vou pedir para vocês irem lá. Gente, não deixa de ir. É um encanto o canal dela. Então eu quero mostrar uma Orquídea que eu ganhei da Roma e que agora vai florir. E eu estou muito, muito feliz. Olha gente, que coisa mais linda. Eu acho, muito. Pelo que eu pesquisei, ela dá uma haste bem grande, né? E lá na pontinha que vem as flores, ó, vem aqui também. Vocês estão vendo umas manchinhas aqui? Gente, isso foi com chonilha. Aqui teve três semanas de chuva, como eu falei para vocês, aí dois dias de sol e hoje já está meio esquisito o tempo. Não sei. Mas vamos ficar na torcida pelo sol. Então, começou a florir, ó. Tem broto novo, floração vindo por aí. E eu queria atualizar vocês dessa menininha, como tá linda. Gente, pensa numa planta bonita. É essa. Então, estou muito feliz. Vou conhecer a floração de perto, porque eu realmente não conheço. E quero falar para vocês que agora, depois da chuva, eu tive muita incidência de coxonilha aqui. Eu acho devido à umidade excessiva, né? Então, eu estou tirando cinco, seis por dia para aplicar o óleo de ninho nelas todas como prevenção. Deixa eu mostrar uma coisa. Ó, essa prateleira eu já apliquei em todas. Nessa, ó, minha pão de açúcar, a minha porte acerulha lá no fundo. Ali é um, eu acho que é um cruzamento de chocolate drops. E aqui é minha Durigan Afrodite. Tá com broto novo, ó. Outro novo. Ela me deu dois brotos novos, não floriram. Agora vem mais dois. Já é adulta, porque eu comprei ela com botão na época. Então, eu tô aguardando que essa venha floração e essa também. Vamos ver. Mas é no tempo dela. Então, é isso, gente. Eu queria compartilhar com você a felicidade de ver essa menininha que vai florescer. E agradecer a Roma pelo presente, né? A gente sempre fica muito feliz. Ela me deu em junho do ano passado. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.